Então o senhor... o senhor pode vir, doutor? Obrigada. Estamos esperando. Gabriela Helena Spanico Treira é uma atriz, cantora, compositora, apresentadora, empresária, escritora e modelo venezuelana, reconhecida pelos seus diversos trabalhos no México e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a atriz ficou eternizada no papel das irmãs gêmeas da novela usurpadora aqui exibida pelo SBT. E hoje no nosso Por Onde Anda a Gente Te Conta Como Está a Atriz Atualmente pega um manche leve pra não engordar e bora pro vídeo. Gabriela Spanico une Paula Bracho e Paulina em nova série. Combinação perfeita. Os fãs que sentem falta das icônicas Paula Bracho e Paulina Martins de A Usurpadora, 1998, já podem comemorar. Gabriela Spanico, atriz que protagonizou a novela mexicana, estará de volta às telas na segunda temporada da série Amores que enganam com uma personagem que une o que há de melhor e pior nas gêmeas. Amores que enganam é uma série antológica que, a cada episódio, traz uma trama diferente baseada em problemas enfrentados por mulheres reais. Gabi será protagonista de Talento Roubado, capítulo no qual interpreta Elisa, uma dona de casa que dedicou grande parte de sua vida à família e a seu marido, Diego, Sérgio Basanis. Elisa sempre apoiou a carreira de escritor do amado, mas vive sob sua sombra e sofre maus tratos. Assim, ela decide revelar um grande segredo que ambos esconderam durante anos. Com certeza tem tanto da Paula quanto da Paulina nela, porque não é uma mulher totalmente má nem extremamente boa. Todos nós temos esses defeitos, mas ela fica nesse intervalo. É uma combinação perfeita, revelou a atriz ao Notícias da TV durante evento de apresentação da série. Amores que enganam, que teve até episódio em português em sua primeira temporada, aborda problemas como infidelidade, dependência econômica, manipulação, transtornos mentais, além de violência física e psicológica. A série busca criar uma conexão estreita com o público feminino. Gabi Spanik defende que, por esse motivo, a atração traz o tipo de conteúdo que os telespectadores mais gostam de ver. Vivemos pelas telenovelas, pela dramaturgia, vivemos pelo drama. Eu sou uma plena defensora do drama, porque o público ama. Queremos ver o drama da rua, da sociedade, personagens cheios de características intensas, que te façam rir e chorar, e criem uma conexão emocional que o público aclama, conta ela. Em 2023, a atriz também celebra 34 anos de carreira e, depois de tanto tempo em frente às câmeras, quer começar a dirigir filmes e séries. Comecei na televisão quando ainda era muito jovem, e adoraria ser diretora, dirigir atores, sou muito apaixonada por esse mundo por trás da câmera, enquadramento, iluminação, linguagem, tudo o que... dá um nível dramático, confessa. Andarilhos agora o nosso canal está soltando shorts frequentemente, nós ficaríamos felizes se vocês também deixassem o like no nosso shorts, dito isso nós vamos ficando por aqui abraçando o nosso Brasil então. Valeu, falou, fui e tchau.